Fala turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é com base em uma pergunta que me foi feita lá no meu perfil no Instagram. A gente lá no nosso perfil, arroba, contador, Wellington Ribeiro, abre caixinhas de perguntas e aí os inscritos vão lá e colocam as perguntas, né? E uma dessas perguntas eu achei tão pertinente e interessante que resolvi gravar e compartilhar essa resposta que a gente fez para a nossa colega com todos os nossos inscritos aqui do nosso canal no YouTube. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, deixe seu like e o seu comentário aqui no vídeo para que a gente possa estar interagindo e também se você quiser deixar uma pergunta para mim lá na caixinha de perguntas do nosso perfil no Instagram, arroba, contador, Wellington Ribeiro, quem sabe a sua dúvida não se torna um vídeo aqui para o canal. Bom, a pergunta da colega Eira. Bom, eu tenho uma folha de Prolabore, só tem o sócio, não tem funcionário, tá bom? E ela perguntou se ela tem a necessidade de enviar a Cefip mensal, né? A partir da situação da DCTF Web de outubro para cá, ela questionou se ela ainda precisaria entregar a Cefip mensal, uma vez que ela também envia dois eventos periódicos, DCTF Web recolhe, aliás, gera ali a guia do INSS, né? Através do DAF, através da DCTF Web. Bom, galera, olha só. A Cefip, ela tem a finalidade de ser uma declaração de confissão de dívida, né? Então, quando a gente faz ali uma declaração, ela não é somente... Faz a Cefip, ela não é somente com a finalidade da apuração da guia de recolhimento do FGTS. Quando a gente está falando de sócios Prolabore, esses sócios, eles não têm FGTS, não vai ter apuração de FGTS sobre o valor do seu Prolabore. Somente o INSS. E aí, não há necessidade de você informar isso na Cefip, por quê? A Cefip, para a INSS, ela tem a finalidade de ser uma declaração de confissão de dívida. Se você já vai fazer isso na DCTF Web. Então, olha só. Na hierarquia, você vai fechar sua folha de pagamento dentro do seu sistema. Uma vez que você fechou a folha de pagamento dentro do seu sistema, você vai lá na opção... Todos os sistemas tendem a ter essa opção. E-Social, eventos periódicos. Você vai enviar primeiro a remuneração. Posteriormente, você vai entrar lá no seu controle de validados. Vai verificar se a remuneração foi validada dentro do E-Social. Aí você fala assim para mim, Wellington, mas o meu programa, ele não me dá esse direito ou me dá essa situação de eu conseguir verificar. Bom, se o seu sistema não tiver essa situação, o que você vai fazer? Após transmitir a remuneração, você vai entrar lá no site, no portal do E-Social. Vai logar aí. Se você for procurador com o seu certificado digital de contador, você vai trocar ali o usuário, vai colocar o CNPJ do seu cliente ou o CPF, enfim. E se você for o contador que tem acesso ao certificado do cliente, você pode já acessar e logar logo com o certificado digital dele. E aí você verifica se a remuneração já está aparecendo lá, dentro do portal do E-Social. Uma vez que já está validada a remuneração, a gente vai para a próxima fase. Qual é? A gente vai validar o pagamento. Então você vai enviar o evento de pagamento. Mesma coisa, vai no controle de validados ou dentro do portal do E-Social. Verifica se foi validado o pagamento. Uma vez que você faz isso, você vai agora enviar o evento de fechamento. Então você clica lá na opção evento de fechamento, faz a transmissão. Alguns sistemas têm a opção de você marcar, habilitar a transmissão automática para a DCTF Web. Caso contrário, você vai ter que entrar lá no ECAQ, declarações DCTF Web e transmitir. Vai aparecer lá o valor. E a partir do momento que você transmite a DCTF Web, você está confessando aquela dívida. Então assim, você vai gerar a guia de recolhimento, vai mandar para o seu cliente, mas automaticamente você também confessou a dívida, que tem a mesma finalidade que tinha a CFIP. Então olha só, para empresas que não há necessidade de apurar o FGTS, está dispensado o envio da CFIP, uma vez que você vai transmitir a DCTF Web. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero poder ter ajudado não só a minha colega que fez essa pergunta lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando, se você ainda não é inscrito lá, arroba contador Elton Ribeiro, não segue lá, né? Lá em seguir. Aqui é inscrever-se. Inscreve-se no canal, ative o som de notificações. Agora a gente tem um projeto de todo dia, meio-dia, vídeo novo no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Inscreve-se no canal.